Esse evento aqui, provação de Anubis nível 40, ele é uma missão maneiríssima que você tem um período para fazer, um evento em tempo real, tem um nome que eles dão para isso que eu esqueci agora, você tem que lutar contra um deus, você ganha 250 moedas de ouro, mil pontos de experiência, ganha um item maneiríssimo, mas eu não tenho um nível para fazer, então não adianta. Missão principal, as mentiras do escaravelho, é essa aqui que eu vou fazer. E enquanto eu vou até a missão, eu aproveito para dizer, teve algumas coisas que eu não pude gravar, que eu perdi de gravar, pelo simples motivo de que o meu jogo estava crashando, da mesma forma que estava crashando o Shadow of War, só que nesse caso aqui do Assassin's Creed estava pior, estavam acontecendo algumas incompatibilidades com o Shadowplay da NVIDIA e mais algumas outras coisas. Então o que aconteceu? Eu tenho uma placa de vídeo 970 e ela consegue com o meu computador i5, com memória RAM suficiente, resumidamente, eu tive que jogar tudo para o low, eu estou jogando no mega low aqui, no hiper low, ultra low, como vocês preferirem, e algumas coisas no médio. Se não, eu não consigo nem ligar o jogo. Quem dirá poder gravar com a NVIDIA? Boas vindas, boas vindas a Letópolis, sonho do grande Taharqa. Uma nova vida aguarda você na gloriosa cidade de Letópolis. A chance de um recomeço em uma terra de oportunidades e aventura. Isso daí só me ensinou uma grande lição, que realmente jogar no PC, então o que acontece? Quem joga no PC tem dessas coisas, né? Infelizmente, acaba tendo esse problema, porque você compra uma placa de vídeo, ela dura 2, 3 anos e daí você já tem que trocar. Mas faz parte. E também, em parte, porque esse jogo aqui não está tão bem otimizado, né? Se ele tivesse um pouco melhor otimizado, eu podia usar gráficos um pouco melhores. Afinal de contas, meu computador não é tão ruim assim. É, acabei pegando uma missão sem querer aqui. Mas tudo bem, eu vou jogar no low, tá tranquilo, e pelo menos eu consigo continuar com o detonado. O que eu perdi, eu já perdi, paciência, faz parte. Então é isso. Agora eu consegui estabilizar, ele não está mais crashando no meu PC, e nós vamos aqui no low. É uma pena, porque é um jogo tão bonito, né? Tão bonito. Eu queria poder fazer um detonado com gráficos mais bonitos, mas está valendo. E a gente vai jogando no low, já estou me preparando aqui para poder trocar a placa de vídeo. Vou ter que vender essa que eu tenho, que é muito boa, mas que está defasada, porque... E como eu gravo detonado, gravo gameplay e tal, eu acho que é interessante você ter... Eu acho que é interessante você ter uma qualidade melhor, né? Qualidade maior para poder oferecer o vídeo no canal e tal, etc. Enfim... Eu acho que é um vídeo no canal e tal, enfim. Opa, mar de areia. Encontrei mais um papiro. Em breve, eu faço esse papiro aqui. Opa, mar de areia. Opa, mar de areia. Ibu! Podem me ouvir? Baba! Ibu! Estou aqui! Você está bem? Machuquei. O que houve? O túnel desmoronou. O Baba e o Ibu ficaram presos lá dentro. Como posso ajudar? Você tem força para abrir o caminho? Consegue tirar eles de lá? Por favor, Neb, são os meus irmãos. Fique aqui. Farei o que puder. Vou ter que abrir o caminho à força. Vou ter que abrir o caminho à força. Torcei o tornozelo. Meu irmão Baba estava trabalhando mais no fundo. O túnel desmoronou. Não sei se ele está vivo. Vou te tirar daqui. Depois acho ele. Cuidado. Acho que ouvi barulho de cobra aqui. Como eu perdi algumas coisas já devido aos crashes do jogo, o jogo crashou o meu PC. Não foi só um crash do jogo. Ele praticamente crashou o meu PC. Como eles falam? Tá, deixa eu fazer o meu trabalho. O cara falou que tem barulho de cobra aqui e tal. O cara falou que tem barulho de cobra aqui. Me perdoe por matar seus entes verdes. Ai, meu Deus! Não havia outro meio de passar. Me pegou de surpresa aqui. Bem mais fácil se eu usar arco e flecha, né? Ou a cobra. Está ferido? Não. Eu consegui me enfiar ali antes de tudo desabar. Não imaginava que tinha isso aqui. A gente queria cavar até o rio. Aquele lugar deve ser parte do antigo templo. Precisa de ajuda para sair daqui? Estou bem. Vou me encontrar com meus irmãos e ir descansar. O que é esse lugar? Faço o que? Volte e informe Nito. Tá. Mas antes eu vou dar uma explorada aqui. Então, acho que a essa altura eu já postei inclusive um vídeo orientando aí quem está tendo o mesmo problema que eu, como configurar, como vocês podem configurar o PC de vocês para poder não passar pelo que eu passei. E também tive que, dentre as coisas que eu fiz, travar o meu FPS em 30, em 30, né? Eu não posso colocar nem 45, nem 60, para justamente deixar o jogo estável. A história dos guardiões perdidos deste lugar. Está faltando a espada. Será que Mirros teve sucesso na casa de Serket? Ou será que a esperança dele morreu lá? Olha que interessante. Você encontra documentos, encontra papiros, encontra seja lá o que for, e isso vai abrindo novas missões, né? É o Assassin's Creed bebendo da fonte de The Witcher. Agora, se o Assassin's Creed já fazia isso antes de The Witcher, então me desculpem, me perdoem, porque como eu disse, é o meu primeiro Assassin's Creed. E o Fallout 4 também faz isso. Se eu não estou enganado, o próprio Diablo já fazia isso no Diablo 1 e no Diablo 2, eu acho, né? No Diablo 3 eu sei que também tem, enfim. Vamos lá, vamos voltar aqui, entregar a missão. Por que você está parado aí, cara? Vamos embora. O cara não vai sair de lá, não? Bom, eu já matei as cobras, já mostrei o pau e agora eu vou huir. E agora eu vou entregar a missão lá pra mocinha e falar que está tudo ok, que os empregados dela estavam presos, etc, etc. Chefe Nito, parte do túnel desmoronou, mas eu consegui ajudar os trabalhadores. Minha pequena e eu tivemos sorte de você passar por aqui, Medjay. Que os deuses o abençoem mil vezes por todo o seu esforço. Se cuide e fique bem. Que os deuses abençoe a sua pequena. Beleza. E agora o que a gente faz mesmo? Agora a gente vai ver alguma missão aqui perto, eu vou fazendo um detonado tranquilinho, despretencioso. Já que eu estou me adaptando às condições que a falta de uma placa de vídeo mega fodástica me impuseram. Vem aqui. Essa missão, onde é que está essa missão? A biblioteca está pertinho. Ó, estou quase chegando no nível 19, vou poder pegar aquela habilidade de domar animais. Devo tomar cuidado agora. Devo tomar cuidado agora. Devo tomar cuidado agora. Não é interessante. Não tem uns negócios aqui, eu já vou pegar, vai. Ah, tem um cara preso aqui, morto. Subi de nível. Posso domar animais selvagens. Ah, é o tesouro afundado. Se eu tivesse lido isso aqui, ele tinha aberto ali pra mim. Tá, agora vamos então procurar um barco. Ali tem um barco. Pronto, já cheio. Eu tô até, de certa forma, mais tranquilo pelo fato de que agora eu posso fazer um detonado mais relaxado, assim, no sentido de... Vou fazendo, vou jogando e vai ser legal, assim. Claro que eu não vou ficar deixando de fazer as missões principais. Vou fazer as missões principais pra poder, né, chegar no final do jogo. E daí eu vou postando secundárias e tal. Assim como eu faço em The Witcher 3. Vou fazer as missões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai fugir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora esse cara vai ser envenenado também. Alarme! Atenção aqui! Ainda não. Chega pertinho ali, vai pertinho, pertinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Que som é esse? Vozes? Fantasmas? Demônios? Eu tenho que achar de onde está vindo o canto. Explore o templo em ruínas. Encontre a entrada da caverna. O que essa mulher está fazendo aqui sozinha? Quem vem lá? Estou armado? Vou te ferir a ponto dos deuses cantarem histórias sobre tal violência. Fique tranquilo, amigo. Estou apenas curioso. Muito pouco do que sobrou tem algum valor. Os chacais já fizeram uma limpa neste lugar. Eu li sobre uma batalha antiga entre Mirros e Oku. Estava pensando se foi aqui. Aqui foi onde Mirros enfrentou o mentor de Rhodes e o Eunuco Baguas e onde morreu nas mãos deles. Você talvez tenha lido a minha versão de Mahani Diyaruti? Não? Não importa. Sabe o que houve com a espada de Mirros? A espada de Ptah? Que dizem ser sagrada para Sekhmet e Serket? Não, mas como já disse, este lugar já foi pilhado. Os bandidos ficam a norte daqui, então eu manteria a distância. Obrigado. Irei para o norte. Ah, ali tem uma entrada. E é por lá mesmo. Olha aqui, já tem três. Três provavelmente ficam próximos da entrada. A entrada é ali. Ai. Ai. Ai... Os assassinatos misteriosos apontam pra cá. O símbolo é velho. Este lugar é de uma época perdida. Olha o cântico, olha o cântico. Olha o cântico, olha o cântico. Olha o cântico, olha o cântico. Será que eu vou ter que lutar? Se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Olha o cântico. Olha o cântico, olha o cântico. Olha o cântico, olha o cântico. Olha o cântico, olha o cântico. É você o responsável? É a deusa Serket, aquela que aperta a garganta e a que nos permite respirar. Faço a vontade dela. Sou o ferrão dela. As almas escolhidas eram de alguma fé inferior. Mas estudamos os órgãos e lemos os sinais. Logo vamos saber os segredos de Serket e nos tornaremos imortais. Esta foi sua última chance de obter a bênção da deusa. Vamos testar sua imortalidade então? Caraca! Arrampa suas tripas, seu puto! É massa esse contra-ataque. Quando você acerta o contra-ataque certinho, na hora exata, ele desarma e deixa o inimigo meio tonteado. Ah, cheguei tarde demais para salvar esse. Você será a última vítima desse ritual maldito. Os delírios de um louco. Pino dourado. Pino dourado. Olha o arco aí, rapaz. Deixa eu dar uma olhada nesse arco. 43, 43. Esse aqui é dano acerto crítico. Vamos ver esse aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, hein. Eu venho acompanhando essa missão desse assassino serial. Há algumas gameplays já, só que eu não consegui gravar, infelizmente, por aquelas questões que eu já expliquei aqui. Uma pena. Mas ele é basicamente dividido em quatro partes. E recomendo que vocês façam, porque vocês vão chegar nesse culto aqui. Esse culto meio satânico, vamos dizer assim, né. Não é satânico porque o deus que eles estão venerando não é... O deus ou a entidade, enfim, que eles estão venerando não é satã, né. Mas enfim, vocês entenderam. Devanei os profanos aos deuses. Devanei os profanos aos deuses. Falando. Falando. Olha o barulho do arco Arrastando na pedra Muito legal né Inclusive encontrei mais um círculo de pedra Que dá pra fazer aqui Olha lá, que maneiro Já vou fazer logo